Uma terra da qual Ana Maria tem imensas saudades. Beleza, vamos viver na base, né? Olha, eu envio um abraço muito grande para a minha família, a minha mãe, meus irmãos, o Gomes, a dona Alina e também um beijo bem grande para o meu esposo e as minhas filhas e o meu neto. Eu estou com saudades, dentro de breve eu estarei lá chegando. Se Deus quiser. Não só da medicina vive o Paulo João, mas também de todo o conforto e tranquilidade que a família lhe proporciona. Epa, sejam bem-vindos. Como está? É verdade, mas chegamos a casa. Hoje é o dia em que vamos ver o... Não, doutor Paulo, agora é mesmo o Cota Paulo, chefe de família. Ok, muito obrigado. Vamos lá, então. Logo à entrada, percebemos que a família do Cota Paulo é grande. Estás bom? Estás bom. Fala, boa tarde, tio. Estás bom, Davi? Boa tarde. Tem cuidado, Davi. O Davi está com quatro anos. Ok. Vamos entrar. Esses aqui são sobrinhos. Esse aqui é o Gabriel e esse aqui é a Ana Paula. Ficha, Gabriel. Ana Paula. Beleza? Beleza. Olá. Há 23 anos no Brasil, Paulo João é casado e pai de seis filhos. Em casa, guarda recordações da terra natal. Apesar de estarmos a milhares de milhas, mas olhando para cá, já rapidamente vem à mente a República de Angola, que é a nossa terra-mãe. E este é o momento importante porque acabam os milhos também que nascem aqui e terem contato com a cultura. Sim, sim. É uma das formas que temos. Mas eles sabem muito bem que essas são peças oriundas da República de Angola até dos pais. Qual é que é seu? É verdade, é verdade. O doutor Paulo arrisca entrar ali na cozinha quando em vez de fazer um fujo. Olha, um fujo bem, bem não. Porque até porque, como tenho uma quantidade muito grande de meninas, para além da minha esposa, então isso talvez me traga uma certa comodidade para apenas arriscar no chá. No chá? No chá, apenas arrisco no chá. E eu, como diz o brasileiro, se bobear o próprio chá ainda queima. O chá também queima, é verdade, o chá também queima. Então, não deixo de cumprir a nossa tradição, aos domingos, comer um bom fujo. Mas esse fujo é sempre confeccionado ali pelas minhas filhas, pela minha cunhada e pela esposa. Agora, a porta do escritório é aberta e és que o médico persegue o chefe de família. Remédios. Os medicamentos. Eu podo ficar distanciado dos remédios, não é? É verdade. Isso é mesmo para responder aqui às emergências de casa. E não só porque a maioria do pessoal aqui no bairro, eles me conhecem da atividade que eu pratico como médico. Então, alguém está com febre ali, às tantas horas, em vez de eles se dirigirem ao hospital. Aí vem primeiro o vizinho, estou caindo com a criança com febre, o que é que eu posso fazer? Em casa, o médico é adepto doente do Corinthians Futebol Clube. Eu sou um adepto do Corinthians, muito doente mesmo, muito doente. Quando o Corinthians está a jogar, o Pedro não deixa de mentir. Aqui para tudo. Aliás, daqui a 16 horas o Corinthians vai começar a jogar com o Santos, então não teremos mais muito espaço para o diálogo. A atenção toda estará virada para o todo poderoso timão. Mas quem torce aqui pelo Corinthians na banda é do Pedro, não é? Sim, exatamente. Acertagem, acertagem, acertagem. E em dia de clássico paulista, a torcida é reforçada com a chegada de um congolês democrata de nome Kisala Mokos Luambi. Somos mais irmãos do que amigos. Entendeu? Nós queremos que os africanos também convivam assim. Porque essas brigas que nós ficamos vivendo de longe, que tal país como tal país não se entende. Esse verde fora. Nós somos um povo só. Um povo com a sua própria gastronomia. E quando não há fúba original, uma deusa faz um milagre na cozinha angolana. Depois de uma boa funjada em tarde de sábado, eis que o organismo clama por descanso. Por isso, é hora dos abraços de saudades. Estou a falar especificamente do doutor Dadi Bocosso, cirurgião plástico, do hospital Maria Pia. O doutor Luís Domingos, cirurgião geral do hospital Maria Pia. O doutor Fuquelo Tumba, ginecologista e obstetra do hospital geral da obstetrícia em Angola. Estou a falar também do doutor Matondo Previdência, para além do doutor Pio do Amaral. E especialmente ao doutor Quinfumo, o então diretor do hospital geral José da Machel. Portanto, para todos eles e para os outros que aqui não foram citados, o meu abraço especial. E me aguardem, porque mais tarde ou mais cedo, vou me juntar a vocês para trabalhar por uma Angola melhor. Afinal de contas, o nosso povo e o nosso país merecem tudo isso. Dengue-me um chora, dengue-me um chora, está a chegar a hora, a hora está a chegar. É o final desta edição do Gente da Banda. Estas e outras reportagens, já sabe, pode voltar a ver na nossa página no Facebook e no nosso perfil no Youtube pelo canal Nova Angola. Não se esqueça que agora também nos pode ver em direto pela internet, através do endereço tpai.tv.life. Foi um prazer.